Alô, minha Portela querida! Portela, pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho denomado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração azul e branco apaixonado Portela, pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho denomado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração apaixonado O vento sobrou, seguiam asas do divino Foi minha águia num povo magistral Me enrolou no centro do carnaval Minha missão se firmou na cadência Desde escola, cultura, vivência Estudada com carinho Samba é respeito Alegria que cura Majestade que perdura Onde a minha existência se fez ninho Portela, meu sonho máximo tem Me conduz Gerações de lambas em Osval do Cruz Desembarcando na avenida Na lambarca profecia Festa que se anuncia Com sua pensão no Oxum Semeando amor profundo E batercando o fio no afém O samba dominando o mundo Cheguei, vençou, enfim Vou rodopiar o sagrado setinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei sete anos de glória Cheguei, vençou, enfim Vou rodopiar o sagrado setinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei sete anos de glória Votou, menina, obrigado O sismo, o seu regado O poro do santo me chamou Cada teste eu vou criar Verdade e mistérios Criando a sarela Com a mena cheia Com um canso o sol Amado, você guia Eu amarelo, Paulinho, salve, janeia Oh, saudade Me descansa até a folia Vai abrir berço e sou a eu doia Bom sabiá, encantei a multidão O nosso canto, meu louco, pois que é ação Abra o alas Mesmo aqui pra celebrar Com a minha velha guarda Nossas glórias, deixe o ar Blanca suriza, vem no cabeça Vicentina mandou avisar Que a missão tá posta As belas páginas vocês vão te encontrar Portela Viz ao forte desse chão Todas as lágrimas eu tenho derramado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração azul e branco Apaixonado Portela Viz ao forte desse chão Viz ao forte desse chão Mas todas as lágrimas eu tenho derramado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração Apaixonado O vento sobrou O vento sobrou Majestade que perdura Majestade que perdura Olha a minha existência se fez ninho Torqueira E eu sou o máximo Um trem que conduz Gerações de vão vai ver hoje Vão do cruz Queijo embarcando na perna Na pancata profecia Festa que escaruncia Com sua canção maniou chum Semeando amor profundo Viva Caetano, ruflindo uma fé O sábado dominando o mundo Cheguei, feçou, enfim Vou rotopiar o sacado certinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Cheguei, feçou, enfim Vou rotopiar o sacado certinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Todo menino obrigado O sábado se amou, o seu recado Novo, o curo do sudo me chamou Cada jovem chegou, o dia novo É mais de mistérios Que a passará, ou na magia Com um graço só, a lã não se cria E a lã não me salve na meia Nossa, a tarde me desperta pra folia Calhado em peço, sou a alegoria Com o sal de rai Cantei a multidão O nosso canto e o pós-teu ação Abra lá, desde aqui pra celebrar Com a minha velha quadra Cantando nossas glórias Cantei a suíca, vem na cabeça Vicentina mandou avisar Que a missão tá posta As belas páginas vocês vão te contar Portela Pisa forte nesse chão Quantas páginas eu tenho derramado Do infinito deste babilhão Bate forte pro coração Bate forte pro coração Pisa forte nesse chão Quantas páginas eu tenho derramado Do infinito deste babilhão Bate forte pro coração Apaixonado Pisa forte nesse chão Quantas páginas eu tenho derramado Do infinito deste babilhão Vai de forte o coração Apaixonar Te amo, Fortela 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 Fortela